Se de um lado tem que estar todo mundo unido para que a necessidade de leitos que a gente precise de pessoas internadas seja menor do que a infraestrutura médica que a gente tenha para que ninguém morra por falta de UTI, por falta de respiradores, do outro lado a gente tem que tomar conta das pessoas da economia. Então os empresários têm que assumir a responsabilidade nesse momento de não demitir, de tomar conta das pessoas que ajudam a construir nossas empresas no dia a dia. Mais do que isso, de não apertar a cadeia produtiva, os fornecedores, temos que pagar em dia porque senão a gente vai estar cometendo uma demissão indireta, os menores não vão sobreviver. E além disso, a gente tem que doar a cesta básica, fazer com que aquelas pessoas que são empreendedores que vendem o almoço para pagar o jantar consigam sobreviver durante esse momento e quem sabe até comprar futuro. Então a menina que vende o brigadeiro, a pessoa que é manicure, compre esses serviços futuros para que a gente tenha um impacto muito menor no Brasil e passando essa crise a gente tenha um índice não tão assustador de desemprego para que as pessoas possam estar minimamente estruturadas para que a gente entre em outro momento. Eu acho que a gente está passando um momento de amadurecimento de sociedade como um todo. Todo mundo está entendendo que não adianta você ir bem se a sociedade toda está mal. Não adianta uma empresa ir bem se os seus fornecedores todos, a sua cadeia toda, as outras empresas estão indo mal. Eu acho que esse é o amadurecimento que a gente está vendo nesse momento e por isso a gente lança um movimento com mais de 40 grandes empresas assinando esse compromisso de não demitir e em algumas horas, em 36 horas, a gente tem mais de 2 mil pessoas que também já assinaram o Não Demita. Então aqui fica um convite para que todo mundo olhe o site, entra na nondemita.com e faça essa adesão se você puder. Assuma essa responsabilidade com as pessoas que constroem a sua empresa todos os dias.